oi gente sejamos bem vindos ao canal cantora sylvana blogs eu já trago para vocês gente é hoje vou fazer um vídeo diferente testando essa hidratação aqui da nielly gold tá ela é um lançamento da nielly gold eu quero testar o meu cabelo para ver se vai ficar legal eu vou pedir que meu marido lê para mim para vocês tá é os benefícios dela nielly gold hidratação milagrosa hidratação profunda água de coco extrato de babosa todos os tipos de cabelo creme de tratamento hidratação emolência emolência gente maciez maciez suavidade da suavidade dos cabelos brilho e deixa brilhantes desembaraço e desembaraço que eu gostei mais foi isso tá gente que meu cabelo é muito embaçado ele tá lavado aqui com o xampu olha como ele tá gente eu lavei com o xampu agora tá bem em fim não tem creme nem condicionador só com o xampu mesmo tá aí tá desse jeito assim ele é muito embaçado aí gostei dela porque ela vai trazer aí um desembaraço né vai dizer nem afasta os fios e agora a gente vou colocar nossa vasilhinha e as colheres bem cheia e eu creio que vai dar bem cheia mesmo e meus cabelos aí muito longo né eu tô comendo ainda não dá colocar outra 3 tá bom creio que vai dar agora pronto gente agora tô enluvando aqui com ele ó gente ele desembaraça mesmo o cabelo viu desembaraça mesmo o cabelo eu amei a explotação já nem nem terminei ainda né mas eu tô começando a gostar porque ele tá desembaraçando tá ó também já parece que tá penteado ó gente eu não tô fazendo propaganda da do creme não tá eu espero que não eu tô prestando pra ver se meu cabelo vai se dar pra ver se eu vou gostar se vai ficar bonito mesmo eu tô achando que não vai dar essa essas três colheres que eu coloquei gente eu já terminei esse lado ó tá agora vamos para o outro eu acho que vai dar essa posição que eu coloquei gente ela tem água de coco está de babosa né como é de uma bolinha ela se chama gota milagrosa lançamento gente da nelly gold gente olha o tanto de cabelo gente que saiu meu cabelo tá caindo assim gente sabe por quê que eu tenho impertireodismo se eu não tá certo se não tiver me perdoe eu não sei dizer direito é tireoide né eu meto isso que meu cabelo tá com queda por causa disso ó gente eu terminei já agora eu vou colocar a touca em touca prática tá eu vou deixar de 20 a 30 minutos tá e depois eu volto com vocês tá agora eu vou lavar tá deixei 30 minutos e agora eu vou enxaguar tá certo e aí e aí eu vou deixar ela depois que eu enxaguei para ver se ficou mesmo bom de ir vamos ver se ficou mesmo um bom de desembarassar é como fala que essa ó ela fala que é desembarassador nessa hidratação, gente, tá desembaraçando com facilidade, olha, o cabelo é ruim, horrível de desembaraçar, gente, essa parte aqui já foi, rapidinho, eu amei essa hidratação, tá? Ela desembaraça o cabelo, isso é tudo de bom, dava muita raiva o cabelo quando ele tava embaçado, pra desembaraçar um pouco, ó, não podia desembaçar outra parte, gente, nossa, eu amei essa hidratação, só por isso, só por ela fazer isso, já desembaçar o cabelo, gente, eu já gostei muito dela, deixa o cabelo macio, sedoso, o cabelo ficou macio, gente, sedoso, ó, ó, ele tá caindo assim, gente, como eu já falei, por causa do meu problema que eu tenho com tireóide alterada, tá? Aí tá caindo assim, eu já fiz os exames, vou levar o médico pra ver se ele vai aumentar a dose do remédio, pra ver se ele para de cair mais, tá caindo demais, daqui a pouco, se eu não tiver misericórdia, eu vou ficar careca, ó, gente, eu já amei por ele ter ficado assim, é, sedoso, tá? Aí quando ele sai cair, claro que ele vai ficar bonito, né, gente? Ele vai ficar bonito, vai ficar com brilho, vai ficar macio, porque ele molhado já tá bonito, ó, ele molhado já tá bonito, tá, tá bem macio, bem, bem sedoso, e uma coisa que eu achei bom, como eu falei pra vocês, que ele desembaçou fácil, né, deslinhou fácil, facilmente, que era o que eu tinha mais, é, assim, eu ficava irada com ele, ele ficava embaçado demais, né, quem gosta, né, ficar bem empilhado, dando trabalho ali pra desembaçar, né, e aí ela desembaçou facilmente, eu vou ficar usando ela direto agora, gente, que eu gostei, depois que eu tivesse aí, que eu mostro pra vocês, tá? Ó, gente, eu voltei com o cabelo molhado ainda, porque eu fui secar o cabelo, gente, e infelizmente o secador queimou, mesmo que eu comecei a secar o cabelo, tá? Mas é importante, gente, é que eu já gostei, né, ó, é importante que eu já gostei, meu cabelo tá super macio, tá certo, e desembaçou fácil, como eu falei, eu já gostei por isso, então, eu vim terminar o vídeo, tá bom? Não vai ter como eu mostrar ele seco, não vai dar pra terminar o vídeo, porque ele demora demais de secar meu cabelo, esse é um secador, agora já são mais ou menos umas 3 horas da tarde, daqui que ele vai secar, ele vai estar às 6 horas da noite, ele demora demais de secar, então, se você, eu vou terminar o vídeo, se você gostou do vídeo, tá, desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho, e até o próximo vídeo, meus amores, beijo!